Hoje nós recebemos um dos mais preparados homens públicos da sua geração. Pedro Taques é respeitado em Mato Grosso, mas é admirado em todo o Brasil. A sua trajetória exemplar no Senado Federal, sua compreensão dos problemas do Brasil e sua visão moderna de administração pública fazem dele um quadro cobiçado por todos os partidos políticos sérios do país. Por isso estamos todos nós do PSDB aqui para dar a Pedro Taques as suas boas-vindas, as nossas boas-vindas, para que nós possamos, quando chegar o momento, iniciar um virtuoso ciclo no país, onde a descentralização dos recursos e as administrações honradas e qualificadas possam permitir o início de um ciclo virtuoso de crescimento de justiça social. Isso só se fará no momento em que a ética e a eficiência puderem caminhar juntos. Quero dizer, como presidente nacional do PSDB, que esse é um momento único para todos nós. E em nome de todos os nossos companheiros, eu posso dizer bem-vindo, Tucano Pedro Taques. Obrigado.